O ex-presidente do Paraguai, Fernando Lugo, foi internado nesta quarta-feira após sofrer um acidente vascular cerebral em seu gabinete no Senado. De acordo com políticos próximos, o senador de 71 anos foi hospitalizado em uma unidade particular na capital, Assunção. Um médico e também senador que pertence ao partido de esquerda frente Guazu, o mesmo de Lugo, disse que o AVC foi de origem isquêmica e que o ex-presidente possui quadro estável e controlado. Fernando Lugo está conectado a um respirador e em coma induzido. Lugo, um ex-bispo, governou o Paraguai entre 2008 e 2012. Até agora, ele foi o único presidente a não pertencer ao partido de direita Colorado desde que essa força política assumiu o poder em 1954, sob a ditadura de Alfredo Stroessner e, a partir de 1989, sob a democracia. O ex-presidente retornou ao Paraguai na última segunda-feira após uma viagem à Colômbia. Onde participou da cerimônia de posse do presidente Gustavo Petro. A senadora Esperanza Martínez, que acompanhou Lugo na viagem, disse à imprensa que o senador retornou com sintomas da Colômbia. Lugo foi afastado da presidência em junho de 2012, nove meses antes das eleições presidenciais, por meio de um controverso julgamento político no Congresso, acusado de mau desempenho de suas funções.